Antônio Pedro Borges de Oliveira, nome verdadeiro do humorista Antônio Pedro. Nasceu no dia 11 de novembro de 1940 no Rio de Janeiro, Brasil. Foi um ator, diretor, roteirista e produtor brasileiro de cinema, televisão e teatro. Em 1960 começa sua carreira trabalhando como ator, contra-regra e como assistente de direção. Entre 1961 e 1965 começa sua formação em Paris, participa de vários cursos de interpretação. Em 1983, como militante do PDT, é nomeado diretor de teatros da Fundação Anitta Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro. Em 1986 é nomeado primeiro secretário municipal de cultura do Rio de Janeiro. Em 1989 é nomeado secretário municipal de cultura de Volta Redonda. Em 1990 é candidato a deputado estadual pelo PDT. Em 1993, exerce a função de coordenador do projeto teatro na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, cria, produz e encena 17 espetáculos, vídeos, palestras e levanta recursos para as obras do teatro Odilo Costa Filho. Seu primeiro casamento foi com a francesa Ivete Tufal com quem teve a primeira filha, a atriz Alice Borges. O segundo casamento foi com a atriz Margot Baírd, com quem teve a também a atriz Ana Baírd. O terceiro casamento foi com a figurinista Silvia Sanjirardi. Seu último casamento foi com a atriz e maquiadora Andréa Bordadágua, com quem teve Fábio Borges. Ficou muito conhecido por ter interpretado os personagens Bicalho, Nelson Pequete e João Abrealas na escolinha do professor Raimundo. Faleceu no dia 12 de março de 2023, aos 82 anos, em decorrência de insuficiências renal e cardíaca. Se gostou do conteúdo, inscreva-se no canal, comente, deixe o like e ative as notificações. Transcrição e Legendas Pedro Negri